Quem não tem tempo de ir ao mercado municipal durante a semana, agora poderá contar com a feira de agricultura familiar dentro do Partagem Shop. Para entender melhor sobre essa iniciativa, o secretário de produção rural, Elson de Jesus, deu uma entrevista ao Portal F5 e explicou sobre este projeto. Esse é um projeto da gestão passada, do nosso secretário, do doutor. Eu falo nosso porque eu sou servidor público já dessa secretaria, então eu só mudei de cadeira. A direção do shopping teve interesse, foi colocado, teve interesse. E se dispôs, a gente quer agradecer também a parceria do shopping, do Partagem Shop, de estar cedendo. A gente não alugou, o produtor nenhum alugou, está cedendo um espaço para a gente levar os nossos produtores lá para mostrar os seus produtos. Então a gente fica muito agradecido, muito feliz com essa parceria, porque eles poderiam dizer, não, não quero produtores aqui. Então eles não fizeram o contrário, vem abraçar a nossa causa e a gente está lá em parceria hoje, trabalhando com o shopping, que será uma feira de todos os sábados, sem data para terminar, das 10 da manhã às 22 horas. Então as pessoas que querem, querem conhecer, querem prestigiar os nossos produtos, produtos de qualidade, da agricultura familiar, estão lá em barracas. São 11 barracas, como algumas pessoas, alguns produtos da agricultura familiar, derivado do leite, o queijo, hortaliça, horto de grangeira, estão lá dispostos para a comercialização. Não é uma coisa do produtor ganhar dinheiro e ficar rico, mas é uma coisa dele virar empreendedor e mostrar os seus produtos de qualidade sem ter o atravessador que compra e revende com preço maior para o pessoal da cidade. Essa oportunidade incentivará a aquisição de produtos da agricultura familiar produzidos no próprio município. A gente entende como o shopping, que é o nosso papel, não só comercializar produtos e serviços, mas contribuir de alguma forma com a sociedade, com a comunidade local. E a gente entende que se essas pessoas foram capacitadas, se elas foram preparadas, se elas investiram também, e hoje elas produzem, nada mais justo do que elas tenham renda através do que elas produzem. Justamente por isso é que produzem, a questão da subsistência. Então surgiu essa possibilidade. E aí a gente pensou, o shopping seria, além de ser uma vitrine para essas pessoas, onde os visitantes do shopping seriam surpreendidos e serão surpreendidos com uma feira aqui, a gente torna também essas pessoas mais conhecidas no mercado de trabalho. Porque aqui você tem produtos incríveis, né? Você vai desde doces, geleias, mel, produtos orgânicos, enfim, é uma infinidade de produtos incríveis e eu provei, se não todos, quase todos. E são realmente maravilhosos. Então assim, é uma equipe que está muito bem preparada, é uma equipe muito bem estruturada. A Secretaria de Produção Rural fez um trabalho belíssimo ao longo desse período todo. Eles estão de parabéns. A gente fica muito feliz de poder estar sendo parceiro dessa iniciativa, de uma ideia que nasceu numa conversa completamente descontraída e hoje está aí, né? Um evento que nasceu com sucesso e todo sábado o nosso cliente do shopping, o visitante do shopping, vai ter oportunidade de fazer a sua feira livre, né? Aqui dentro. E a gente fica muito feliz em poder oferecer mais esse serviço, por dois motivos. Em oferecer esse serviço adicional e ao mesmo tempo contribuir com o desenvolvimento da sociedade local. Que eu acho que esse é um papel importante para a gente. Nunca tinha participado dessas feiras, desses grupos, principalmente no shopping, né? Nunca tinha participado. Mas eu estou gostando. Estou achando animado. Apesar que a gente... Foi abertura hoje, né? A gente não vai ter muita venda. Mas eu estou gostando. Vou continuar. Vim todo sábado aqui. Eu fiquei assim porque eu penso assim, que o shopping era só para ir comprar uma roupa, um sapato, uma coisa. Mas agora já estou ciente que tem de tudo no shopping. Até a cor da agricultura, o mamão, o queijo, o doce. Eu estou achando importante isso. Porque quando vem e não dá para a gente comprar uma coisa, a gente compra mesmo uma verdura. Estamos maravilhados com a oportunidade de vir aqui e vender nossos produtos e expor no shopping. Porque é uma coisa inédita. Até então, ninguém nunca imaginou que o produtor rural viesse vender alguma coisa no shopping, né? A minha validação é 10, viu? Então, todo mundo gostando do produto, está sendo aprovado pelo cliente aqui do shopping, né? Porque até então era aprovado lá. E aqui é diferente, né? A diferença é grande. Eu vim ver um filme que está passando aqui. Aí eu vi a feira, me interessei e parei para ver. É produtos que vêm do campo, natural, né? Aí não tem tanto produto químico. Por exemplo, você vai comprar um alface, por exemplo. Tem muito produto químico naquele alface. Então, uma coisa que eu estou vendo aqui, pelo jeito, eu achei que é bem natural, entendeu? E igual o meu filho, por exemplo, eu estou levando isso aqui mais para o meu filho. Para coisa diferente para o meu filho, entendeu? Porque eu acho que falta muita coisa para a criança. E meu filho gosta muito de macarrão. Igual esse é feito de cenoura com macaxeira. O outro é feito de beterraba, né? Aí já é coisa que o meu menino vai comer, entendeu? Se eu dar ele diretamente a beterraba, ele come, mas me enganando, entendeu? Aí é o que eu acho iniciativa muito bom. Fique ligado no Portal F5. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Fique ligado no Portal F5.